A Long Jump traz pra você Gormit Série 2, os invencíveis senhores da natureza. Os novos Gormits chegaram pra trazer paz à ilha de Gorm. Todos os povos de Gorm evoluíram e já escolheram os seus campeões. Gormit Série 2, uma nova geração de heróis e bravos guerreiros. Desafie seus amigos com o poder dos novos Gormits e seus cards. Você será o grande campeão da ilha de Gorm. Descubra os segredos de Gormit Série 2. Os invencíveis senhores da natureza são da Long Jump. Gormit Série 2